Felicidade não é questão de ter, é questão de ser. O que temos de ter em mente é que a felicidade não é uma ausência de lágrimas ou problemas. Acredite, ela vem de dentro. Ela é simples, é intensa. Precisamos mudar nosso interior, nos descobrir e deixar de enxergar a felicidade como uma mercadoria que se compra no armazém da esquina quando aceitarmos que a verdadeira felicidade são os momentos que vivemos. Nos daremos conta que perdemos tempo e energia criando atalhos para chegar àquele conhecido pote ao final do arco-íris. A boa notícia é que podemos aprender pequenos truques a cada momento, pois Deus nos dá a chance de recomeçar a cada novo dia e cabe a nós aproveitarmos o tempo que nos é dado de graça. Simplesmente se deixe envolver.